Pois é, Lezinho, além do Clodoaldo e do Danilo, quem é que você colocaria nessa seleção de grandes craques que usaram a camisa número 5? Bem, o Zito, eu joguei com ele poucas partidas na seleção brasileira. Ele era muito bom, marcava muito bem, atacava bem. E eu joguei com o Dino Sânio. Esse eu joguei muito tempo, joguei com ele um ano no São Paulo. E esse, nós tínhamos todas as facilidades para jogar no meio do campo, porque ele atacava muito também. Ele gostava de ir para o ataque e como ele batia muito bem na bola, quando ele ia, eu ficava. Nós nunca deixamos atrás, desguarnecido, mas ele podia sair à vontade jogando comigo. Eu sempre piquei e sem bronca, né? Eu gostava que ele fosse, que ele batia muito bem na bola, fazia gol e facilitava as coisas para a gente. Quer dizer, Zizinho, mesmo com habilidade, você também não se incomodava muito em marcar, né? Não, eu gostava de marcar. Principalmente quando eu jogava com o jogador, eu gostava muito de atacar, eu tinha que marcar. E, por exemplo, no caso do Danilo, eu marcava sempre. No caso do Dino, por exemplo, o Dino jogava livre no meio do campo. Ele podia atacar à vontade, porque eu ficava no lugar dele, eu ficava atrás. E como ele gostava de atacar, e ele era muito bom não atacando, porque chutava muito bem com os dois pés, eu deixava ele livre para ir à vontade. E aí eu me prendia mais. No São Paulo ele ia mais do que eu. Embora as funções fossem diferentes. Para a gente não valia isso.